Uma boa tarde a todos vocês que acompanham o trabalho da ONG Arca da Fé Resgate Animal. Eu sou a Patrícia Paciolo, sou voluntária da ONG Arca da Fé. Pessoal, hoje nós estamos aqui no condomínio Estoril 5. Estou aqui com a Janaína. Foi ela quem encontrou, gente. Olha só quem tá aqui. Ela mesmo, gente. Que tava lá no Facebook, a gente tava procurando ela. Até peço pra mostrar mais de perto aqui, porque estão com dúvidas de que ela seja uma cachorrinha de uma moça que postou. Então, você aí que é a tutora da cachorrinha que está desaparecida, por favor, preste muita atenção nesse vídeo. Ela tá sendo resgatada agora pela ONG Arca da Fé, gente. Eu gostaria muito de agradecer a Janaína que acolheu ela, gente. Porque senão a gente não ia conseguir encontrar. Ela saiu da Rodrigues Alves e veio parar aqui no Estoril. Então, imaginem, ela ia andar muito. Então, eu gostaria de agradecer muito e obrigada. Obrigada, eu tenho que agradecer. E agora, olha só que docinho, gente. Ela tá muito dócil. Muito dócil e olha só, já se acostumou, né? Então, a gente espera que ela consiga logo uma família, um lar pra ela, tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.